E aí, pessoal, tranquilo, voltando aqui com a gameplay de Ion, o meu amigo Clebão e Rafa. Vamos aí com o Igor também, só que ele por aí não está jogando, mas estamos juntos aí, então vamos nessa, em busca do level sagrado. Bora. Eu estou excluído, mano. Eu estou excluído. Sinta a minha asa. Sinta a minha asa. Minha asa está gigante, consigo até voar. Vocês pegaram essa quest aqui? Eu já fiz. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ah, e tem dois aqui. Catia. É, eu já fiz. Ou está aberta, né, para eu fazer ainda. Um set. Opa, eu tenho uma nessa árvore aqui, ó, vou aceitar. Aceita, pega ela. Ih, um trilhozinho aqui. Ih, está facilão. Ele, ela vai dar uma pedra verde, mano. Ah, as árvores andando. Ih, eu tenho que ir ali embaixo, ali. Para a floresta da morte, floresta do pesadelo. Floresta do poder. Você já fez uma aqui, que você pega, eu acho que é com essa árvore aqui, que tipo, te manda para um deserto. Não, ainda não. Você posta um trilho, trilhozinho aqui. É, peguei agora, que mostra o trilhozinho das árvores indo para um deserto, acho. Vou, vou marcar aqui agora. Vou matar o Abitki. Eu fiz essa, mano, e tem, vai ter uma missão lá, que você vai pegar. É bom, marca as quests aí que você pegou. Para aparecer no lado. Eu sei. Ah, o meu só deu para marcar alguma. Só pode marcar 20 quests, mano. É. É o máximo. Eu estou minimizando aqui o resto, tá ligado? Que estava aqui. Estou minimizando para poder me atrapalhar. Então, vamos lá. Então, a primeira missão... Está matando qual? Manta para a gente assim, bicho aqui. Está matando o futuro que tem por perto. Tá bom, eu vou ir fazendo aqui. O que aparecer marcado, eu vou fazer. Então, essa parada aí. Fazendo o que aparecer marcado e... Acho que não der aí, você pega ajuda aí que a gente ajuda, tá ligado? Sim, sim. Como é o nome do bicho que tem que matar? O quê? O nome do bicho que ele tem que matar? Bom, bom, a gente está matando o... O Crimson... O... 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 O Crimson Nautau, tá ligado? É um pássaro. 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 A Amor é de Sparkly. Tem duas casts para ele. É, e o Crimson Nautau. O Crimson Nautau. Tchau. Crimson Teio Pluma. Isso, velho. Ah, só eu desligar o ventilador, começa a dar ruim na internet, mano. É o ventilador que é a internet, mano. Pô, estava baixando o bagulho aqui, na moral. Desliga o ventilador, começa a dar erro no download. Começa a sair do jogo. É foda. É foda. É broca. É broca, Leonardo. Não, ainda não percebi. Acho que é três de uma vez. Não, o cara manda rapidão, mano. Não, é três de uma vez, olha lá. É broca, mano. Então ainda não viu... Já viu o atirador, mano? Não. Não, o atirador, acho que eu já vi, já. A gente não viu os poderes cabulosos deles. Pô, o Gunner tem uma sequência que, meu Deus do céu, mano. Isso é até maluco. Pô, ele derruba o parente, mano. Aquele boneco, o de ferro. Soldado de ferro. Homem de ferro. Pô, ele bagunçou o Clebão, filho. Hum, duvido. Sou chato. O Clebão foi humilhado, mano. O Clebão foi humilhado. O Clebão foi humilhado, mano. Como é que tu conseguiu isso, Clebão? Aprenda uma coisa, o Hulk jamais é humilhado. É. Ele destrói tudo. O Hulk humilha. E eu ficando no babulho errado. Caraca, mano. Ah, é. A gente vai terminar de fazer aquela... Que horas? Que dia? Que horas? Sei lá. Calado do... Matar o chefe. Hum. Matar o chefe, maldito. É, velho. A gente vai fazer depois aqui, mano. Vale de tarde, gente. O Hulk, 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 o Hulk. O Hulk foi mal. E raii. Caraca, mano. Esqueci também que... O Hulk foi mal. Tá ligado? O que é? Ainda vocês estão matando esse pássaro aí? Estou matando pássaro. Tem pássaro também largado. Vou matar alguns pássaros para ver se eu conto para vocês. Eita, o que foi isso? O que? Ah, o CNPC deu só uma espadada. Aqui no bicho? É. Só porque ele invadiu ali. Invadiu o cantinho deles e eles ficam logo blocados. É. Nossa, meu negócio é muito lento para carregar. Pô, eu acho que com o tempo vai aumentando, tá ligado? A velocidade. É, tipo, enquanto estou carregando para atirar no bicho, o bicho já está morto já com vocês. Hum, hum. Estou. Eita, merda, o que que você precisa? Pode cuidar de eu gostar. Mano, bagulho doido, mano. Eu tenho bagulho aqui, bagulho saiu. Ih, caralho. E aqui? E aqui é o lugar de voo, mano. Ah, é? Oh, você não sabia, mano. Hum. O que é isso? Hum, tá começando a querer dar dor de ouvido, mano. Olha, mano. Hum, ó. Eu acho que... Morou com essa missão, acho. Acabou, já peguei o bagulho todo. Acho que agora é só matar, mano. Não precisa matar nada, mano. Tem que pegar mesmo, bagulho. Ah, é? Mano, eu já terminei, já, eu vou sair. E tu, Rafa? Tá upando o craft também, mano? Upando o craft? É. Essa parada aqui é... Caralho, tu pôs craft? Eu tô level 104 de craft. Não, de que olha o level de craft. Hum, viado. Tô vendo que tá level 1. Não, não. Eu? Level 1? Clica no K. Jogou K? K. Lá embaixo, lá, ó. Do lado do xinho que fecha lá, Tem função. Funcção. Ah. Clica aí, ó. Aí vai tá aí, ó. No, é... No vice É... Essent... Essent... Tá ping, tá ligado? Tá vendo aí? Novence? Cadê novence? Caraca. Tá vendo? Não sei não, mano. Nesse tempo se falou novence. É o negócio em roxo, tá vendo? Vai no negócio em roxo aí. Puxa. Tá vendo? Ali, ó. Clica em... Em... Tem, tá vendo? Action, tá vendo? Fala! Então, tá action. Sing na terceira opção. Terceira, ah. Tá vendo aí? Primeira opção. Primeira... A mater... Não, a novice. A novice, assim, tá vendo? Tô vendo? Tô ouvindo isso aqui não, hein. Caralho. Tô ali é de um zero, tá ligado? Tem uma aqui que eu não fiz nada. É, tem uma aí que é duas mãozinhas. Tô não tá vendo aí, não? Duas mãozinhas? No vice, esse tá ping. Esse tá ping. Não, só tem o tal de... Amater. É... Caraca, velho. Hum, amater. Ah, isso mesmo. Duas mãozinhas, é tipo, meia fechada assim. É, é, é. Tá. Level... Level... É, isso daí é, novice. Novice, essa da... Tá que leve. Não, mas não tá escrito novice não, velho. Como assim? Caralho, você tá escrito o quê? Quando eu deixo o mouse em cima dela, tá escrito... Essence... Não, é... É, então, essa parada aí, mas o nome dela tá ali, ó. Novice, essa da ping, tá ligado? Tá que leve, isso daí? Tá, skill, level 52 para 99. Caralho, tá level 52 ainda, mano. Da primeira... Bah, eu tô level 104. 32, 32 ou 52? 52. 52, velho. Vem, vem, vem. Então, o que que é a segunda opção, que é tipo... É, tu tem que upar essa parada, mané. Caraca, mano, nem sabia que tem que upar essas... Pra poder fazer armadura, essas paradas, tá ligado? Eu tô level 99 já de... Bagulho de armadura, de... É, de arma. Eu tô upando de armadura agora, tá ligado? Pra ficar forte. Sim. Mas eu tenho que craftar esses bagulho lá em Poeta, mano. Lá em Poeta, é isso. Não, lá em Poeta não. Já tá 50 e pouco. Lá em... Berteron. Berteron. Boa, é sacanagem. Sabia não. Cara, é importante isso? É importante pra caramba. Caramba, nem sabia. É porque eu já fui fazer as quests e tudo, mano. Eu fui abrindo, fui fazer tudo. Pô, gente, eu acabo nem a saber disso, cara. Se não fosse o Gil, se eu quis explicar pra gente. Se eu... Eu tinha visto um vídeo, né? Só que eu ignorei a... Essa opção que o cara falou. Não é, broca. É difícil. Se eu soubesse desde cedo, velho. Teria feito. Segundo o tempo. É, fica, velho. Agora... Tem que... Arrumar um... Esperar, tá ligado? Arrumar um tempo assim e valeu, mano, tá ligado? É, valeu pra malpar, cara. Que a gente lupa, não. Que a gente começa a lupar, tá ligado? Depois, assim. Baixa, tranquilo. Deito, lupa, tá um ponto. É rápido. Perdoe aí, gente, por espirrar. Caraca, vai ser assim. Não vem emprego. O que, o que aí? Ó, mãe, aí. Eu não quero ver, então. Eu, hein? Como é o celular, minha mãe? Pô, mano. Ô, velho. Mãe que mexe o WhatsApp, velho. O que, mãe? Não é nada, não, mãe. Aí, ô. Tá bom, cara. Qual foi dele esse? Ué, vamos ler um tempo cagando. Tem... Tem missão que tem que craftar? Quê? Tem missão, quest, tem que craftar? É, mãe. Cara, acho que a água tá me levando, mãe. Tem quest que você tem que... Craftar, né? Pegar, pegar os bagulho do chão, é... Catar. E a água tá me movimentando, mãe. Tá, mesmo. Aí, então, depois eu vou ter que upar isso, ó. Porque eu acho que eu tenho quest aqui que tem que... Catar essas... Essas paradas. É, pô. Caralho. 112 ainda de Essence de Tape. Por isso que eu não tô conseguindo... Compartar com essa missão. Então, por isso. É craft, pô. É, p... E ela é mais... É muito necessário, entendeu? Pra fazer uma missão. Eu tenho que ter call-app pra... Poder começar a craftar aqui. Não, eu levo um, pô. Já começou já. Já tava craftando. Não, eu vou craftar aqui, nesse lugar. Que eu não posso. Ih, vou te falar. Acho que deve ser... Level 90 e pouco pra cima. Garrei na pedra, mãe. Isso aí vai botar a minha bugada pra mim, viu? Ele tá... É que... Brilhando demais. A gente fica... Estrada. Já acabei de duas missões aqui. Clabão, tá fazendo call, Clabão? Cadê tu, Clabão? Clabão? Ai, meu Deus. Cadê esse menino? Eita, caraca. O que eu tenho aqui? Fui abrir... Garfa de água aqui, mano. Tava congelada. Tipo, espirrou assim do teclado. Tava me chamando aí, mano? Tava me chamando? Tava. Cala, Clabão. Tá cheio de missão, mano. Porra, eu marquei uma porrada de missão aqui. E abriu um montão de missão lá embaixo, mano. Olha lá. Vamos lá. O que é pra eu fazer? Vamos pegar lá. Eu matei os dois bichos já. Cadê tu, Clabão? Pô, já matei todos os bichos que tinha pra matar aqui, mano. Só tô catando agora. Catando o quê? Catando é... Sei lá, mano. Como é que é o nome disso? Não é craftando, não. Isso é catando. Cadê tu, Clabão? Tô aqui, cara. Catando esses negocinho do chão, pô. Catando é... Planta do chão, tá ligado? Essas paradas. Pegando plantas. Tô vendo não, viado. Tô vendo não? Ah, tá. Tô longe de você. Aqui só tem bagulho de nível baixo, pra poder catar. Tem que ir pra um lugar onde tem o mais alto. Você aí, ó. Isso aqui é o canado. Bolinha. E aí, pra onde a gente vai? Podemos avançar? Podemos avançar, ó. Vamos entregar as cartas. Não, aí já pegou, é... Já tu completou essa? Vamos entregar ela ali em cima. Vai em cima. Eu vou upar, mano. Eu vou entregar e vou upar. Eu... Não sei nem se eu vou upar, mano. Não sei qual é o modestinho, mano. Pera aí, morro que tem que entregar. Esse morro que vem aqui, não é? Ah, ele aqui, ele aqui. Ele não, mano. Não, não é? O melhor do ficar quietinho, que é ele. Acho que ele não é ruim. Falando que não é ele, é que nem você tá aqui. Não, tem um aqui que é pra entregar aqui, mano. Entreguei. Esse daqui é de burro, mano. Ah, upei. E o outro aí dentro, acho, não é? Agora, peguei, peguei mais coisa aqui, ó. Entreguei uma mulher. Surgiu mais duas... É, mais duas coisas aqui que eu tô entregando. Cadê o... Rafa. Rafa. Cadê o Rafa? Oi, oi. Pera aí rapidinho, já volto. Rafa. Voltei. Rafa. 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 Eu não sei o que eu quero em casa, não. Eu tô batendo o doro aqui. Hum. Sobe aqui em cima, Rafa. Acho que tem missão pra tu entregar. Não, tu já? É. Tem não. Então, vê aqui. Se tem algumas azulzinhas aqui. É, azulzinha clara aqui dentro. Onde eu tô? Aqui em cima. Pera aí, deixa eu pir. Algumas azulzinhas escuras, sei lá. Dá a missão que tu pegou lá dentro. Hum. Aqui em baixo eu não tô vendo nada. Aqui não. Nem em cima. Nem em cima. Não tem não. Tem não. Tem não. Pô, acho que eu peguei de novo a minha missão, velho. Teve uma que eu peguei aqui, velho. Eu tenho que... É, ela mesmo. Ah. Eu tenho que ir ali, ó. Na frente ali, ó. Vou lá. Ah, não. Já é outra, já. Tu não pegou essa daqui de matar bicho, não? Oi? Tu não pegou essa daqui de matar bicho, não? Qual que tá o nome? Como é que tá o nome dela aí na... É... Coin... Fortress. Coin? Fortress. Bates. Pô, eles tão marcados, cara. Com um negocinho azulzinho no canto do nome deles. Coim, eu não me conheço a porra. Cruz. Se você quiser comprar pra cá. Crufe. Draghont. Carabip. 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 Caraca. Pô, assim, duas setas, uma até da outra, um pingue em cima, azul escura. É o que? Que tipo de coisa é? Aonde? Essas aqui que tá na... no Jota. No Jota? Tem as azul clarinha e tem as azul escura. É tudo missão, pô. Tudo missão? Ah, eu nem fiz isso, é que eu tô cheio de missão aqui no Jota. Então. Mas tem uma aqui, ó, que eu tenho que ir ali na frente. Tem que ir lá, não, pesca uma pessoa. Aí eu vou ver se, o que que é? Quer dizer, compartilha a tela aí pra eu poder ver, mano. Pera, em Orial já? Mas é isso aí, ficamos por aqui, esse foi o Museu Gameplay de Ion. Tamo junto, até a próxima.